Fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo o Warface E bom galera, hoje eu vou tentar pegar com vocês a WM Gold aqui ó, de Warbox, beleza? Eu nunca gravei um vídeo tentando pegar uma Warbox, então vai ser a primeira vez Seguinte, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês o que veio, essa atualização que foi hoje né Provavelmente o vídeo vai sair hoje também E aqui, já mostra aqui as novidades, em vez de aparecer na hora que você loga, já fica aqui já ó Em cima do global, em cima do chat global Vai ter partidas ranqueadas, a WM, novas armas magma E o novo mapa que é o Black Mamba lá, agora virou Free For All também Acho que é assim que fala E o modo Vulcano Hardcore agora Bom, eu já fiz um vídeo sobre as novidades, dá uma olhada ali no canal E seguinte galera, vamos lá então, vamos tentar pegar a WM Gold com vocês tá? Também veio as armas de aniversário aqui e novas skins Vamos lá então, tô com 400k de GP Eu vou gastar até 150, porque como eu não tenho VIP Eu vou deixar um pouco de GP guardado Pra caso eu precisar de reparar ou comprar alguma arma por tempo, beleza? Vamos lá então, meu amigo já pegou Espero que eu corra tudo certo comigo pra me pegar também, cara Não, para de mandar convite, porra Vamos lá, vamos ver se eu levo sorte Bom, se eu ver que tá demorando um pouco Eu vou... Eu vou deixar acelerado o vídeo aí com uma musiquinha Ou eu dou um corte na hora que eu pegar, beleza? Só aumentar um pouco o som do jogo aqui Vamos lá então galera Cruza os dedos aí, cruza os dedos Pro Tiquezinho pegar a WM Gold, moleque Acabei de logar, galera Eu não joguei nenhuma partida nem nada Já tem uns amigos meus jogando ranqueado ali Ai, vem pro pai, mano Oh meu Deus Caraca Ah, queria agradecer e aproveitar vocês aqui Que dá pra me dar uma conversada com vocês Enquanto eu tento pegar aqui Queria agradecer o feedback Dos vídeos aí de Orface Tá muito bom, mano Estão interagindo, tá tendo view Tô gostando Então, queria agradecer a todo mundo aí Ai, vem em mim, caraca Eu não vou fazer nenhum estilo de pegar a Airbox Porque eu não sei lá Porque tem gente que joga em 3 em 3 Ou em 4 em 4 Eu vou jogar de 5 em 5 e foda-se, entendeu? Vou tentar pegar Tá vindo só moeda, mano Tem um coraçãozinho, né? Tentar pegar aqui Vamos lá Vou gastar mais um pouco aqui Qual coisa eu dou um corte Se eu pegar, né? Se eu não pegar também Ficar um pouco triste Mas acontece Vamos lá Ai, que belezura, mano Eu quero essa porra pra mim, mano Se eu conseguir pegar aqui Já o próximo vídeo vai ser dela aí Ai Vamos lá Só tá vindo a biribinha aqui De jorubada Caraca, velho Não vem Vem nem a normal Vamos lá 370 Mas tem um GPzinho pra gastar aí Ô meu pai amado Dio santo do céu Vem pro pai Vem pro pai Torce aí, clã Torce aí Vídeo diferente, né? Nunca trouxe Pegando alguma Warbox pra vocês Eu tenho todas de GP Só de GP Porque cash Eu não tenho, né? Mas eu nunca trouxe, né? Primeira vez Nunca trouxe Trouxe Vamos ler aqui Não vai pra escola, mano Vamos lá Tá complicado Bom, galera Eu não sei Já tem 4 minutos de vídeo Mais ou menos Então eu não sei se Eu deixo aqui Continuando Falando com vocês Eu corto Nossa, só veio moeda, cara Beleza Eu tô com 60 já Eu vou dar um cortezinho Pro momento que eu pego ela Ou pro momento que eu tiver acabando meu GP Chegar no limite lá E a gente vê, beleza? Ou eu acelero o vídeo Não sei Vamos ver depois aí Mas acompanha o vídeo aí Bom, galera Veio a permanente Só que a normal, né? Eu já tenho Então eu vou ficar com 200% Dedo cruzado aí, clã Só vamos Daqui a pouco eu vou ficar com 5 mil anos de flash Na minha conta Porque só vem isso só Caraca, véi Só vem os piruzão terrestre aqui também Bom, galera Pegamos de novo A WM permanente normal Já a segunda que a gente pega aí Vamos lá Temos só 150k, né? Menos de 150k pra gastar Porque eu vou deixar um pouco de GP Na minha continha Tô tentando jogar de 3 em 3, né? Vai que Vamos lá Vou gravar um pouquinho aqui com vocês Vai que Que venha eu gravando e Eu tô achando que eu não vou pegar Porque eu não sou um cara de sorte Mas eu pego com 3 caixas, né? Mas como eu não tenho muita sorte Que nem meus amigos Eu fico aí só pegando flash E moedinha de coraçãozinho, né? Só possui coração no jogo também, né? Tá foda Não tô nem vendo o que que sai mais nas caixas Vou olhar agora Vamos ver Só vem XP e Granada de De Crawl War Só vem Flash Ai, caraca Tá acabando o GP que eu vou gastar Ajuda a nós, Lug Peguei Peguei de novo a WM 400% Meu Deus Eu vou sair e entrar de novo Vou tentar gastar esses 100k restantes, né? Praticamente De novo Vamos lá Vou abrir 5 Depois 4 Depois 3 Vai aqui, né? Eu não lembro quem fez o vídeo do dedinho no umbigo, mano Vou botar aqui Vai que dá sorte Oh, Deus Acho que a gente não vai pegar, não Não nasci com o Forever virado pra lua Peguei de novo a WM normal, galera Já estamos com 500% Tá acabando o GP que eu ia gastar É... Eu fiquei pensando naquele ditado Quem dá a cu dá sorte, né? Não tá muito certo esse ditado, não Eu não tenho muita sorte Vamos ver Eu tô brincando, tá? Os caras acham alguma coisa aí Bom, vamos então gastar esse restinho do GP com vocês Eu provavelmente não vou pegar Eu não sou um cara confiante e nem tenho sorte, então Mas Vamos lá Vou pegar 100 moedas de ressurreição Eu não vou pegar a WM Gold Cara, 500% da WM normal Ô, Lug, manda Gold pra nós, Lug Ó, vê pelo lado bom Eu tô pegando XP Eu tô criando papo pra patente Warface, né? Por isso eu nem tinha gastado GP antes Eu pensei nisso também Porque como eu sei que eu não tenho muita sorte Eu falei, mano, se eu não pegar Pelo menos eu vou ter pego XP em Warbox, né? Então, por um lado, não é tão ruim Mas poderia vir, né? Agora nesse finalzinho Eu vou até ir rápido Porque eu tô com o Foreverzinho Tuta a mão Vamos ver o que pá, não Vai, vou gastar mais um pouquinho Até ser... Mais três vezes aí Vou jogar Porque, você sabe, daqui é tipo um cassino Tô me sentindo em Vegas Tem que falar o... Ó, tem que falar o nome da sorte que vem Quer ver, ó Puta, joguei quatro, mano Cabaça Ó Tis delícia, moleque Fechou Não veio, meu Deus Fazer uma cumba, vai Ah, uma bunda feita Sei lá como que era aquele desenho do... Jack-chan Galera, 140 ali Eu parei Vamos ver 142 Parei Últimas que eu jogo Se fudeu É, clã Não veio Eu não vou jogar mais não Porque senão eu vou acabar com o meu GP Bom, então esse foi o vídeo Vou tentar trazer um vídeo dela em outra conta Não sei Ou... Vou trazer um vídeo de ranqueada Pra vocês, tá? Bom Vamos lá ver quanto que eu tenho de XP, mano Ó lá Tá faltando menos agora Tá faltando 32k Não, menos de 32k Então tamo quase um pano Mas é isso, galera Um beijo, abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso você pegou Deixa nos comentários Se você também tentou pegar E teve essa frustração Que nem eu tive De não pegar Deixa nos comentários Se inscreve no canal Se não for inscrito Rumo a 6k Um beijo, abraço Fui É nóis E aí